Oi meninas, tudo bem? Então hoje eu vou fazer o vídeo do review da minha bebê live Minha mãe comprou No... Minha mãe comprou na Rihap Lá no Shopping Internacional E ela é muito linda Ela tem cabelo cacheadinho Igual o meu Vocês podem ver ela cachado Tem essa franquia super mega fofa Tem esse Vichinho de ursinho Lindo E aqui Sabe aquelas coisinhas Parecidas de sede de sereia? Parece, ó Muito lindo E é azulzinho pra combinar O nome dela é Clarissa Diferente de Larissa Ó, o olho dela é de mel Ó, como vocês podem ver E ela é moreninha E no vestido dela Tem esse detalhe pra ter a florzinha Então Eu vou mostrar As coisinhas dessas Se vocês quiserem ver Sobem comigo Então, gente Agora Se vocês quiserem ver Todos os acessórios Dessa princesinha Sobem comigo Então vamos lá É... Eu vi as duas fraldas A outra já foi pro lixo, né? E essa daqui Tava um pouco suja Eu vou jogar no lixo Só que Como eu resolvi gravar Eu vou deixar ela assim Enquanto eu terminar Eu coloco no lixo Eu ajudo vocês Aí Vem essa mamadeirinha super linda Ó Escrito É... Babu Não sei o que tá escrito ali Mas 92 Pelo Vem esse acessório Esse acessório Pra pôr no cabelinho dela Assim, ó Mas eu não vou pôr Porque eu mando os cachinhos Dela assim Vem Essa colherzinha super linda Comida com o chiquinho Com a florzinha E a pulseira dela Eita É rosinha Meio avermelhado Aí Vem esse pratinho Super fofo Gente Olha aqui Aí vem esse pratinho Super mega fofo Muito lindo 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 É amarelinho Eu amo amarelo E agora Eu vou colocar ela Pra falar Olá mamãe Viu que linda Ela tá cantando Mamãe Ó Seria um abraço Aí a gente abraça Ela fala Eu amo beijinho Eu amo beijinho Viu? Ó Viu gente? Ó Ela vai falar mais coisa Me dá um abraço Ela repete Mamãe Estou com fome Aí a gente tem que pegar aqui Não Não Dá uma Salamante Obrigada mamãe Viu gente? Então foi isso Espero que vocês tenham gostado Tchau E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau.